Bom, ontem quem realizou a oração, o segundo clamor, foi o pastor Neilton Rocha. Você orou com o pastor Neilton. O primeiro clamor foi com o pastor João Ribe Palharim. O segundo clamor com o pastor Neilton Rocha. O terceiro clamor é hoje comigo, o seu amigo pastor Giancarlo Palharim. Então, a partir de agora, entre em espírito de oração, pense em Deus e vamos orar. A partir de agora, clame juntamente com os pastores da Paz e Vida e milhares de pessoas para que o Todo-Poderoso Deus se manifeste em sua vida e o impossível aconteça. Terceiro dia. Com o pastor Giancarlo Palharim. Prepare-se. É momento de oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, meu Deus da glória, Deus bendito e Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, eu te agradeço Senhor por mais este dia. E agora eu lembro das pessoas que estão clamando a Ti nesse mesmo instante, neste mesmo momento, à meia-noite Senhor. Nós clamamos pela Tua ação, nós clamamos pelo Teu milagre, nós clamamos pela Tua intercessão, nós clamamos pela Sua bênção e pela Tua vitória. Vem agora com o Teu poder, Senhor, restaurar a saúde do Teu servo e da Tua serva. Vem agora, Senhor, operar na saúde do Teu filho e da Tua filha. Meu Deus, eu não vou ficar agora mencionando todas as doenças que eu conheço, porque o Senhor conhece muito mais o corpo humano do que eu. O Senhor é o Criador do ser humano. Então, agora, examina o Teu filho e a Tua filha, e se há alguma doença agora, se há alguma enfermidade, se há algum mal-estar, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Seja curado, eu determino a Tua cura agora. Seja curada, seja curado, tome posse da Sua saúde. Meu Deus e meu Pai, muitas pessoas clamam agora por paz de espírito, para vencer a depressão, para vencer os sintomas de tristeza e angústia, para vencer, Senhor, a ansiedade, para vencer tantos sentimentos psicológicos, tantos transtornos, tantos comportamentos obsessivos e viciosos, que se não for por Ti, Senhor, nada do que nós pedimos é possível, mas para o Senhor não há impossível. Então, dá agora a Tua paz, Senhor. Abençoa agora o Teu filho e a Tua filha, e dá a verdadeira paz. Eu quero que o Teu filho e a Tua filha tenham uma noite de sono maravilhosa. Então, livra da insônia, acaba agora com a falta de sono, com a falta de paz, com o nervosismo e com a ansiedade. Meu Deus, cura a ferida emocional, cura o trauma, cura a tristeza e a depressão. Meu Deus, o Deus da minha vida, meu Deus amado e Deus querido, Existem muitas pessoas agora que precisam da bênção financeira. Existem muitas pessoas agora que acreditam ainda que o Senhor exige qualquer tipo de voto de pobreza. Mas o Senhor tem para nós apenas voto de prosperidade. O Senhor tem um voto de riqueza para cada um de nós. O Senhor quer nos abençoar, eu sei disso, mostra isso para o Teu filho e para a Tua filha agora, Senhor. E abençoa a vida financeira, abençoa o trabalho, abençoa a empresa, abençoa a loja, abençoa o vendedor, a vendedora, abençoa o corretor, a corretora, o motorista de aplicativo. O Senhor abençoa a dona de casa, abençoa as mãos, Senhor, para que estas mãos sejam abençoadas, que tudo o que estas mãos tocarem seja abençoado. Meu Deus e meu Pai, eu te peço também pelo livramento e que o Senhor proteja o Teu povo em todos os caminhos. Dá os Teus anjos como guarda-costas, Senhor, envia os Teus anjos para ficarem ao nosso redor, para nos livrar de toda cilada e armadilha. Meu Deus e meu Pai, eu peço também a Tua bênção dentro do casamento do Teu filho e da Tua filha. Eu peço a Tua bênção, que a Tua bênção venha habitar dentro desta casa e dentro deste lar, Senhor. E eu quero que, inclusive, o Senhor despedace toda a obra do inferno, toda a obra das trevas, Senhor. Seja despedaçada agora em nome de Jesus. E eu te peço também, liberta esta pessoa que está no álcool, liberta este jovem, esta jovem, ou mesmo este homem e esta mulher que está nas drogas, na dependência química. Liberta agora, Senhor, do vício no jogo. Liberta agora do álcool, liberta das drogas, liberta de todo tipo de prisão. Se há uma prisão financeira, se há uma situação que está aprisionando Teu filho e a Tua filha, liberta agora, porque nós cremos que se o Filho nos libertar verdadeiramente, seremos livres. E nós cremos no que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. A verdade é que só o Senhor Jesus pode nos livrar e nos libertar de todo o mal. Então, livre o Teu povo, meu Deus, e dá início agora a um novo tempo, uma nova história, um novo dia na vida do Teu filho e da Tua filha. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Tomou posse da bênção? Então amanhã, não perca a oração com a minha irmã, a pastora Bianca Palharin. Vai ser uma bênção também. Deus te abençoe.